Como tudo dê o clima? Vá dar lam queira e o cotinho da fedê-me E o nenê 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 Dê cheia na coroa não Dê cheia na coroa não Ô! Eu quero dar cotinho à estrae e dizer assim até a mente Uma coisa na vida se veem agora Mas olha que eles não se arrangem O tige o cenário de mim O tige o cale do clima Ele também tem a sua cabeça Ele não se arrangem E aí 3. 4. 5. 4. 5. Tchau, tchau 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 Tchau